Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar e o vídeo de hoje, na verdade, é o primeiro de uma série de vídeos aqui no canal que vai ser o vídeo da minha mudança, gente. Então, peraí, antes de eu explicar e essa introdução ficar longa já deixa o seu like, se inscreve no canal pra acompanhar tudo e bora pro vídeo que eu vou explicar tudinho. Pra quem não sabe, eu faço jornalismo na Federal de Santa Catarina, em Floripa e com a pandemia, enfim, o ensino tá sendo remoto, então eu não cheguei a me mudar pra lá. Eu já comecei a fazer faculdade no modo remoto, então eu moro aqui em Campinas. Enfim, não tinha porquê eu me mudar pra lá, até porque o estágio também que eu fazia era de uma empresa aqui de Campinas. Porém, contudo, entretanto, consegui um novo estágio numa empresa na área de moda, que é a área com que eu quero trabalhar, que eu gosto, né, enfim, moda e beleza. E aí, por isso, estou me mudando, porque eu consegui o estágio, o estágio ele é híbrido, então eu teria que ir pra empresa alguns dias, e aí só adiantei minha mudança, que aconteceria no ano que vem, muito provavelmente, quando as aulas voltassem. Então, estou indo pra lá, eu vou me mudar no dia 16, então daqui uma semana, eu tô gravando hoje na sexta, enfim, vou ter que fazer essa mudança. Eu descobri isso, que eu tinha passado pra esse estágio na quinta passada, então, literalmente, eu tenho duas semanas pra fazer toda a minha mudança, porque eu começo na empresa no dia 19. Então, perguntei lá no Instagram se vocês queriam acompanhar isso, e muita gente falou que sim, muita gente votou na enquete que sim, então, cá estou eu mostrando tudo pra vocês. E é isso, gente, hoje é sexta, eu tava, essa última semana, por que eu não comecei a gravar semana passada, que na verdade era a minha ideia? Porque eu não arrumei nada, nada que daria pra eu mostrar pra vocês. Eu tava correndo atrás de papelada, então, como eu tô no estágio agora de, enfim, cancelar contrato, daí depois tem que fazer o estágio novo, né, solicitar de novo na faculdade, contrato do aluguel, né, tipo, da casa que eu vou morar. Então, eu tava fazendo um monte de coisa burocrática, enviando documentos, essas coisas chatas que não tinha nem por que eu mostrar. Então, por isso é que eu comecei a gravar hoje. Então, o que eu faria hoje, sexta-feira, a ideia? Gravar vários vídeos pra vocês do YouTube, aí eu já gravei, inclusive, três Reels, já me segue no Instagram, no TikTok, porque, enfim, vai aparecer por lá, tem coisa que vai pro TikTok, tem coisa que vai pro Instagram, então eu já gravei três vídeos, na verdade, né, não três Reels. Mas, enfim, já gravei, e aí tô começando a gravar esse vídeo, e mais tarde a ideia é gravar mais um ou dois vídeos aqui pro YouTube. E aí, eu tenho aula de à tarde, porque hoje sexta é feriado aqui em São Paulo, né, mas não é feriado no Brasil inteiro, então eu tenho aula da faculdade. E aí, provavelmente, durante a aula, eu vou dando uma geralzinha no meu quarto, e aí eu mostro pra vocês, então, é essa a ideia. Como eu falei, vai ser no estilo meio vlog, então se tiver barulhos externos, a minha mãe tá fazendo faxina, minha mãe e meu irmão. E aí eu vou aproveitar que eu tô tendo aula, no caso, vai, não começou ainda, né, mas eu tô tendo aula, e aí eu vou arrumar este móvelzinho aqui do lado da minha cama. E aí, gente, é um móvelzinho de cabeceira, então, aqui tá uma mini zoninha, então eu vou ver o que que tem aqui, esses papéis de jogar fora. Aqui eu tenho meus acessórios de cabelo, que eu provavelmente vou levar, então eu já vou... eu vou pegando o que eu quero levar, porque eu não sei se eu vou levar tudo, e já vou guardando em algum lugar, que eu ainda não sei, preciso ver com a minha mãe. E aqui eu tenho essas gradinhas, que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, né, tem um vídeo aqui de organizando o armário, se vocês não viram, vai ver, vou deixar aqui nos cards, mas... É... nem tudo coube na minha gaveta de calcinha, então aqui eu tenho, tipo, essas meias mais grossas, meia calça, essas blusinhas justinhas de botar por baixo, sabe? Isso aqui é muito legal, inclusive, você põe em... Eu tenho muito problema, né, que a cintura é fina e a bunda é grande. E aí, isso aqui ajuda, porque você bota no... Na parte de cinto, é tipo um pregadorzinho. Então você prende isso aqui, ó, no cinto, e esquece a minha unha, perdão, mas eu vou fazer, os shorts menores, então eu amo. Salva muito a vida, quando eu emagreço e engordo, muito fácil, já falei isso. Então isso aqui salva muito. Enfim, bora arrumar tudo, vou mostrar pra vocês. Tá, gente, só preciso entenderem o que que eu fiz. Aqui ainda tem bastante coisa, porque aqui é, tipo, uma ring light de celular, chave, isso aqui é o carregador do meu relógio, de exercício do relógio aqui. Então essas coisas meio de eletrônica eu vou pegar depois. Eu vou ver se eu vou levar esses post-its, isso eu ainda não sei. Só que daí, nessas gavetas de baixo, aqui tinha os cois de cabelo, eu já tirei tudo. E aí eu e minha mãe decidimos usar as caixinhas da Glambox, que tem um monte, até porque lá eu não vou ter gaveteiro nem nada, então a gente vai organizar minhas maquiagens e, no caso, os acessórios, dentro dessas caixinhas. Então eu botei tudo, eu peguei quase tudo, eu só não vou levar essa bandana, que eu não uso, e esse outro aqui de cabelo. Ai, meu pé tá aparecendo. E eu usava muito esses shortinhos pra apertar a barriga em vestido, mas, gente, acabou essa minha fase. Mas eu ainda tenho, então, enfim. E aqui ficou só esse aqui, porque ele aperta muito minha cabeça, então eu quase nunca uso. Eu uso só, tipo, pra gravar vídeo e tirar o cabelo do rosto, então eu vou deixar em casa, porque eu volto a algum momento, não preciso trazer pra gravar vídeo. E aí tudo o que tinha aqui, né, tipo meia calça, blusinha daquelas justinhas, eu botei nesse saco aqui, meia, e aí é isso. Domingo por aqui, eu não mostrei mais nada desde sexta. Não sei se eu falei no vlog, ou se eu só pensei em mostrar, mas eu fui pra casa dos meus avós ontem, da minha tia, pra ver eles antes de eu ir, né, porque eu só volto em outubro, eu acho, talvez, é o que a gente tá pensando. Mas, enfim, aí não mostrei pra vocês, e aí hoje vamos começar a arrumação. Eu queria usar a câmera pra gravar, mas a câmera acaba a bateria muito rápida, então eu vou variar a câmera e celular pra eu conseguir gravar tudo pra vocês, então se as imagens querem com qualidades diferentes, ou com a luz um pouco diferente, vocês me perdoem, mas é muito caro. Tudo da câmera. Então eu até quero comprar uma bateria extra pra poder conseguir trocar, mas é muito caro, e felizmente no momento eu não estou podendo comprar. Então é isso, ela dura não tanto tempo assim, né, não vai durar o dia inteiro. Então eu tô gravando com o celular agora, porque eu acabei de gravar dois vídeos pro YouTube, e usei ela, então fiz ela pra carregar, e aí quando ela carregar eu começo a usar a câmera de novo, mas enfim. Vocês já viram na sexta que eu arrumei minha mesinha de cabeceira, e agora a gente pensou em começar pelo armário do que pelas maquiagens, porque eu não sei se eu ainda vou gravar algum vídeo, então eu não sei ainda se eu já arrumo as maquiagens hoje, ainda vou ver. Mas enfim, minha mãe foi lá em cima pegar a mala, e aí é isso, vou gravar pra vocês. Um minutinho de atenção pra minha mala pink. Gente, até hoje me arrependo, a gente comprou essa, essa aqui é a média, e a gente não comprou a pequenininha de mão. Muito triste, porque você vê a quilômetros, né, essa mala, pra tirar da esteira do avião. É incrível, é isso. Enfim, vamos logo lá montar as coisas. Vai ter outra mala, né, que uma mala só não vai caber, mas enfim. Essa aqui que é a minha, a outra eu vou roubar da minha mãe ou do meu irmão, pra poder levar as coisas. Gente, já fechamos duas malas, e aí agora faltam maquiagem, sapato e bolsa e acessório. Mas são coisas menores, mais fáceis. Os sapatos a gente decidiu que não vai arrumar tudo hoje, porque tipo, bota, tênis, essas coisas, tem medo de ficar fedidinho, sabe? Tipo, chulézinho na mala. Porque hoje é domingo, eu vou só na sexta, né? Então eu tenho medo de ficar uma semana fechado num negócio, e ficar fedida a mala e os sapatos. Então eu vou guardar só, tipo, o que for sandalinho e sapato aberto. E é isso. Já tá tudo, tipo, bem vazio. Algumas roupas não tão me servindo muito, eu não uso tanto, então eu vou ver se eu emagrecer, eu levo depois. Se não, em algum momento eu emagreço, porque eu já falei, né? Que toda hora eu emagreço, e depois engordo de novo. Então enfim, essa aqui eu vou usar essa semana, deixei pra usar. Esse é o casal que eu vou, porque ele é muito grande pra pôr na mala. Como falei, sapato a gente não mexeu ainda, mas ó, aqui era minha gaveta de pijamas, aqui gaveta de academia, e aqui de biquíni. Eu não vou levar todos, porque eu tenho muito biquíni, agora tá no inverno, não tem porquê. Aqui tem um cachorro, mostrando que os sapatos ainda estão aí. E aí, gente, aqui eu tirei quase tudo. Então, aqui a única coisa que eu vou levar é essa xadrez, que eu vou usar essa semana, que ela já tá meio fininha. O resto eu vou deixar aqui, e aí como falei, ainda preciso ver as bolsas, isso aqui é pra gravar acabados. E aqui também, eu tô deixando bastante coisa de calor, porque tipo, essas saias estão muito justas em mim, e esse short rosa também. E ali não tem porquê levar tanto short de calor. Também não vou levar essa jeans, porque eu tenho uma muito parecida. Aqui ainda preciso mexer. Minhas bolsas, como falei, não mexi. Moletom, eu vou deixar esses dois em casa. Esse aqui é da Ininha. A Ininha ainda tá aqui, esse é o moletom. E aqui também, ó, tirei basicamente tudo, tudo, tudo. Aqui só tem uma blusa. Aí aqui não tem mais nada. Minha mãe, ela não quer aparecer no vídeo, eu achei que ela ia aparecer dessa vez, mas ela não quis. Mas aí ela já tá desesperada, coitada, que não tem nada no armário. Ela já achou o olho de lágrima, deixa as coisas aí. Aí ela tá já desesperada. Mas enfim, até que tem bastante coisa, eu achei que eu ia levar mais coisa, até que ficou bastante. Mas é isso. Fizemos uma pausa pro almoço, e aí, o que que falta agora? Esse sapato, que a gente decidiu pegar durante a semana mesmo. Eu já separei minhas bolsas, só que minha mãe colocou lá no quartinho, não mostrei pra vocês. E agora, o que falta é maquiagem, na verdade. Aqui eu fiz uma necessária com alguns produtinhos, que eu não vou usar, então tipo, refio de creme de corpo, sabe, umas coisas que eu não vou usar agora. E aqui também tem umas coisas que faltaram, então tem tipo, meu gorro, esse aqui é um da minha mãe, que eu esqueci de pôr na mala, óculos de sol, então umas coisas meio aleatórias, eu tinha que não coube em nenhum lugar. E aí a gente vai deixar essa mala pra botar a roupa que tá lavando, e talvez coisa de cabelo. E aí, eu tô meio borrada, então só deleta. A ideia é guardar as coisas nas caixinhas da Glambox, e aí eu vou deixar lá nas caixinhas. Aí a gente vai guardando por categoria em cada caixinha, e por hoje vai ser isso. Mostro pra vocês, e aí durante a semana eu volto a gravar. Oi, gente, quarta-feira, e o último dia deste vlog, vou finalizar ele hoje, e aí eu não vou terminar de arrumar tudo hoje, porque tem coisas que realmente eu vou precisar arrumar amanhã, tipo as coisas de banheiro, de produtos, eu ainda vou lavar o cabelo amanhã, então essas coisas, sabonete, tudo eu vou pegar amanhã, e aí eu mostro no próximo vlog, mas hoje vou arrumar a última coisa que falta do meu armário, que é sapatos, que eu falei que eu não queria deixar muitos dias na mala, então eu vou colocar hoje, porque a gente vai sair de quinta pra sexta, de madrugada, então já vou deixar arrumado hoje, e amanhã fica só as coisas de banheiro. Então vocês só deletem essa cara de acabada, porque eu não tô conseguindo me maquiar, gravar vídeos, porque tá muito corrido, eu trabalho, a faculdade, tô com um monte de trabalho pra entregar, e enfim, não tô dando tempo, nem meu cabelo tá arrumado, geralmente eu tenho feito babyliss, mas nem isso, mas tudo bem, não é esse o ponto do vídeo, o vídeo é pra mostrar pra vocês a mudança, então é isso. Só pra situar vocês no rolê mudança, ó, já tem uma mala aqui, e uma mala ali atrás, grande, aí eu tô levando, como falei, as caixinhas de maquiagem, eu tô colocando nessas sacolas de, enfim, de fazer supermercado, que essas aqui minha mãe vai me dar, pra eu poder fazer supermercado lá, e aí também, vou levar essa bolsa rosa, que eu amo, ela é grandona, não vai dar pra ver direito, mas enfim, e aí minha mãe colocou as minhas outras bolsas, não todas, mas as que eu vou levar aqui dentro, então já tem tudo isso, aqui é um steamer, que eu esqueci de mostrar no vídeo de comprinhas, aqui tem um isopor, pra levar minha vacina, aquela vacina que eu tomo cada 15 dias, eu vou ter que levar pra tomar lá, e aí vamos levar cabides, que é esse cabide fininho, é que eu uso de veludo, porque daí vai caber mais, ali é uma coisa do óleo, delete, e aqui também tem minhas maquiagens, tudo em caixas, a gente dividiu já por categoria, porque a ideia é comprar um móvel lá, mas enquanto não tem móvel, vai ficar em caixinha, e elas estão divididas por categorias, e é isso, e vou colocar meus sapatos nessa mochilinha aqui. Gente, basicamente, eu vou levar tudo, sapato, então só vou mostrar meio rapidinho, eu só não vou levar aquela bota, porque ela é muito alta, e eu quase não uso, e aí tipo, não tem ocasião pra usar uma bota alta, já que enfim, a gente não tá saindo, e pra eu ir trabalhar, no caso eu vou a pé, então não rola. E aí aqui a estratégia é a mesma, esse sapato é muito alto, e ele fica desconfortável, até porque essas tirinhas são finas, então começa a apertar o peito do pé, mas o resto todo eu vou levar, só não vou levar esse aqui, que tá muito velhinho, eu vou deixar aqui, porque enfim, quando eu voltar, eu tenho uma mulhezinha pra usar, mas o resto eu vou levar tudo, daqui eu vou levar meus tênis, esse aqui também aperta um pouco o meu pé, então eu vou deixar aqui, não vou levar dessa vez, já que não cabe tudo lá, e nem esse aqui, que é mais alto. Daqui, eu até pensei em levar esse aqui, que é baixinho, mas como falei, a gente ainda não tá saindo, eu espero que a gente comece a sair logo, que tome vacina, óbvio né, depois das duas doses, mas se entenderam, então depois eu levo ele, que é o que eu mais uso, porque ele é o mais baixo, mas enfim, por enquanto não tem muita ocasião, e tá frio também. E aí daqui eu vou levar, só não vou levar o meu sapato, né, de salto, mas vou levar esse aqui, que também acho que é o último inverno dele, desse e desse aqui também, essa aqui ela é aquelas do Verdeni, então vou levar ela, que é a única bota alta que eu tenho, e esse aqui que é sem salto. Então, basicamente é isso, e vou colocar tudo na mala. Achei que ia acabar tudo numa mala, dou essa ilusão, né, só as botas não rolaram, mas enfim, essa mexilinha eu vou levar, pra quando quiser fazer trilha, uma mexilinha pequena, acho que não vai nada aqui, mas enfim, aqui estão todos os bolsos lotados, aí aqui tem bota, tênis, aqui tem o coturno, que não coube, aqui tem mais bota, e aqui que tem aqui, aqui também tem mais bota. As botas ocupam muito espaço, mas enfim, já está tudo arrumado por hoje. Bom, gente, então é isso, por hoje era isso que eu arrumar, eram só os calçados, então vou terminar o vlog por aqui, pra não ficar enjoativo, longo, enfim, mas essa é a primeira parte, que é a arrumação aqui em casa, mas vão ter mais vídeos, então já deixa o seu like, se você curtiu pro YouTube entender que você gosta, se inscreve no canal pros próximos vídeos, e eu não sei se vão ter mais um, ou mais dois vídeos, vai depender, mas a ideia é no próximo, eu gravo um pouquinho amanhã, mostrando o que falta arrumar, né, pro próximo vlog, mas enfim, vou mostrar a viagem, e a organização das coisas lá no meu quarto novo, mostro tudo isso pra vocês, e aí se vocês curtirem, quiserem, posso gravar a minha primeira semana lá em Floripa, enfim, pra terminar essa série de vídeos, se vocês acharem que é muito vlog também, só comentar, que daí eu só gravo esse, e o Arrumando as Coisas lá, mas enfim, a ideia é essa, é pra tá bem fácil de arrumar lá, e, aliás, não sei se vai tá tão fácil, porque não tem muito espaço, mas enfim, vai ter que dar certo, então é isso, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber notificações, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto